Mas, mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada E DJ K9, tá, tá, três, tá lindo Esse é o DJ Magno Toca na postaria Toca na postaria Toca na postaria É o mena original Ele vai mandar pra elas Manda pra elas Toca xerê cadela Toca xerê cadela Toca xerê cadela Toca xerê cadela Toca xerê roca 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 x Olha só mulher, tu vai passar mal É o menor original que vai te tacar e o pau Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada E DJ K9, tá três, tá lindo Toca na postaria, é o menor original que vai mandar pra ela Manda pra ela Toca xerê, cadê 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 ela Hola, cola xerê, cadê ela Hola, cola xerê, cadê ela Olha só mulher, tu vai passar mal É o menor original que vai te tacar e o pau É o menor original É o menor original